Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui hoje abrir a expansão Farmer's Market, ou seja, Farmer's Market Expansion. Aqui foi para o Minecraft Builders and Biomes, que foi um jogo que eu já abri e já divulguei. É um jogo relativamente simples e esta expansão é normalmente recomendável para quem quer tornar o jogo mais profundidade e mais próximo daquilo que é, digamos assim, por exemplo, um jogo, um aerogame de gestão de recursos, conversão, uma vez que traz aqui um mercado e podemos criar o nosso método de produção de um modo diferente. Bem, vamos ver o que é que traz aqui dentro da caixa, vamos abrir. Esta é uma expansão que, penso, custa cerca de 20 euros. Os jogos, esta foi comprada na Amazon, mas vocês conseguem comprar isto em lojas generalistas. O jogo, em princípio, não tem dependência da língua, portanto é diferente da língua em que comprarem. Temos aqui o livro de regras. Normalmente estes livros de regras vêm com várias línguas, portanto não é propriamente muito complicado e podemos ver que são aqui apenas 3 a 4 páginas para explicar o jogo, portanto coisas poucas. Portanto temos aqui novos itens. Temos aqui vários associados obviamente ao jogo digital, aquilo que nós podemos construir no jogo, que neste caso são itens que nós colecionamos para nos dar habilidades novas. Aqui uns pequenos cubos, aqui parece-me ser então uma espécie de banca de mercado, penso que vamos ter uma oferta que vamos poder adquirir. Novas peças de território e de edifício, que têm aqui qualquer coisa com línguas, não sei se será uma ajuda de jogadores ou não. Estão aqui umas coisas escritas, provavelmente será para assim o resumo do turno. E então os novos elementos que nos vão dar novas habilidades, uma vez que o jogo tem um sistema de progressão, aqui também algumas personagens novas e temos aqui uma série de coisas que provavelmente vão tornar o nosso jogo mais configurável, mais ajustável e em princípio proporcionando novas experiências de jogo. Há está uma caixa cheia de ar, portanto isto de certeza cabe tudo dentro da caixa do original. E foi isto a abertura de caixa do Minecraft Builders & Biomes, aqui a expansão Farmas Market.